Bom dia a todos e a todas, desculpem pelo atraso, na verdade eu nem sei, eu estou aqui olhando para a câmera, espero que vocês estejam me vendo e olhando o pessoal aqui no auditório. Então hoje a gente tem a satisfação de receber o Júlio César, que é pesquisador no laboratório Síncroton Campinas. O Júlio fez a graduação, mestrado, doutorado na Unicamp, na mesma época que eu, nós começamos a graduação no mesmo ano, terminamos o doutorado no mesmo ano, em 2003. Desde a graduação ele trabalha lá no Síncroton, então ele pode contar com mais detalhes, confirmar a minha história, mas a lembrança que eu tenho é que quando saiu o primeiro espectro do Síncroton lá, ele chegou na Unicamp com um gráfico impresso, isso tinha sido de madrugada e tinha um gráfico impresso, o primeiro espectro lá, e com a assinatura de todo mundo que estava trabalhando naquela madrugada e o Júlio era um deles. É isso, ainda na graduação. Aí ele continuou lá na Unicamp até o doutorado, depois ele foi para a França para um pós-doc, depois do pós-doc ele ficou mais cinco anos lá trabalhando como pesquisador e desde 2011 que ele está de volta ao Brasil e de volta ao Síncroton. Então é uma satisfação grande receber o Júlio aqui hoje, obrigado a Júlio por ter aceito o convite e desculpa aí a confusão toda aí para o Zoom. Ah, imagina, é isso. Nossa, muito obrigado Carol, excelente lembrança sua, realmente, obrigado pela introdução. A satisfação é toda minha e eu agradeço muito o convite, a gente sempre fica muito feliz de poder falar sobre o Sírios. Então, a minha ideia hoje é a seguinte, o que a Carol pediu para mim, o que a Marília me recomendou, era fazer uma apresentação que pudesse ser interessante, tanto para quem não é muito dessa área de materiais, que é basicamente o que o pessoal do Síncroton lida, como materiais, mas de uma forma mais geral para o pessoal de pós-graduação que não lida diretamente com física da matéria condensada, com materiais e por aí vai. Então, eu dividi essa apresentação mais ou menos assim. A ideia é justamente essa, é entender o que é a radiação Síncroton. Então, eu vou descrever inicialmente o que ela é e depois eu vou comentar com vocês como ela é produzida, tá certo? Essa parte aqui do acesso, eu imagino que vai ser a parte mais curta e mais interessante para todo mundo, na verdade. Quer saber o que eu faço para usar o Síncroton, tá bom? Então, toda essa parte introdutória aqui, eu imagino, eu tenho a esperança que seja de um interesse bem amplo, que vocês vão aprender, ver um pouquinho da história das pessoas por trás de diversos desenvolvimentos. É uma história muito legal essa parte da radiação síncroton e dos aceleradores por trás dela. Finalmente, no final, eu vou mudar um pouquinho mais para uma autopromoção aqui e vou falar um pouquinho do que dá para fazer com essa radiação, utilizando exemplos de trabalhos em que eu estive envolvido, tá joia? Vamos lá, eu já tenho a tradição de atrasar sempre, então deixa eu tentar não atrasar muito. Eu começo com isso daqui, isso daqui é uma figura do Wikipedia sobre o espectro eletromagnético. Então, para todos nós da física, o espectro eletromagnético é algo que a gente trabalha o tempo todo, independente da sua área de atuação. E o que eu queria chamar a atenção aqui é que qualquer radiação eletromagnética, independente de você enxergar ela como onda, como partícula, em geral ela é muito bem definida por um único parâmetro. Uma vez que a velocidade da luz no vácuo é fixa, se você falar do comprimento de onda, se você falar da frequência, se você falar da energia do fóton equivalente, você está falando praticamente tudo sobre aquela radiação. Não é bem verdade, a gente vai ver isso daqui a pouco, mas o que eu queria falar para vocês aqui é que o espectro eletromagnético nessa figura está expresso em comprimento de onda e em frequência. E eu queria que vocês percebessem aqui as ordens de grandeza que são cobertas por esse espectro. Existem poucas grandezas físicas que conseguem, que tem um intervalo de ordens de grandeza tão vasto assim. A resistência elétrica é uma delas. Acho que alguém quer falar alguma coisa? É um ruído de fundo aí, tem alguém com o microfone aberto. Então a ideia é que isso é o espectro eletromagnético como um todo e, na verdade, ele se estende bem além disso daqui. Hoje em dia, os últimos, os raios gama mais energéticos que foram detectados já têm frequências da ordem de 10 a 27 Hz. Então são muitas ordens de grandeza. E a primeira característica que eu gostaria de chamar a atenção para o síncrotron é essa, que ele cobre uma gama, um intervalo de radiação do espectro bastante grande. Um síncrotron, em geral, não precisa ser um síncrotron muito moderno, pode ser os síncrotrons antigos. A característica principal era o amplo espectro de radiação produzido, que vai desde o infravermelho até o raio-x, o raio-x de comprimento de onda de angstrom ou sub-angstrom. O caso específico do Sirius está aqui. O Sirius cobre lá no finalzinho de terahertz até coisas da ordem de 100 a 150 quiloeletronvolts. Na área que eu atuo, eu costumo tratar a radiação eletromagnética, os fótons, pela energia. Então vocês vão ouvir falar muito de eletronvolt. Então, assim, existe uma relação direta entre isso. Então, o fóton visível tem da ordem de 1,5 elétronvolts, 3 elétronvolts. Abaixo disso é infravermelho, acima ultravioleta. Daí vem a parte de raio-x, que a gente chama de raio-x mole, porque ele não atravessa nada. Até aquele raio-x de dentista, o raio-x dos detectores de metais de aeroporto, que atravessam bastante coisa. Então, de qualquer maneira, um síncrotron, em geral, cobre diversas ordens de grandeza de radiação. Então, a primeira coisa que eu gostaria que vocês observassem é essa. Uma mensagem para levar para casa. Síncrotron. Se você nunca tinha ouvido falar deles, a principal informação que você tem que levar é essa. Que ele emite em um amplo espectro. De novo, e recapitulando um pouco aquilo que todos vocês já viram sobre radiação eletromagnética, uma característica é a polarização. E a gente normalmente fala, quando é polarizado, a gente pode ter uma radiação que é linearmente polarizada. Nesse caso, o campo elétrico, o respectivo campo elétrico, ele oscila sempre na mesma direção. Está certo? Isso é uma radiação linearmente polarizada. Ou se o campo elétrico variar periodicamente com o tempo, a gente tem uma polarização elíptica circular em particular. A outra propriedade do síncrotron importante é justamente essa. A gente pode controlar de forma muito precisa a polarização da radiação emitida em praticamente todo aquele intervalo de emissão que eu mencionei anteriormente. Então, a gente pode controlar não só a polarização linear, por exemplo, que seja linear, mas pode dizer que é linear vertical, horizontal ou em um ângulo qualquer. polarização circular à direita, à esquerda e por aí vai. Então, a segunda característica que faz o síncrotron muito interessante é o controle da polarização. Agora, tem algo que eu gostaria de definir com vocês aqui, muito embora eu não vá usar os exemplos que eu mencionarei. Eu não vou dar nenhum exemplo que explora a coerência do feixe para vocês hoje. Mas no caso específico do Sirius, o fato é que é uma máquina que emite um feixe muito coerente. O que significa ser coerente neste caso? Imagine uma fonte incoerente, ou seja, uma fonte extensa, que emite luz branca, ou seja, fótons de diversas energias. Existem duas grandezas associadas à coerência aqui. Aquilo que a gente chama de coerência transversal. O fato, mesmo que essa lâmpada aqui fosse monocromática, que emitisse todas as fotos da mesma energia, ainda faltaria uma certa coerência lateral, porque não necessariamente o foto emitido num lado estaria em fase com o foto emitido do outro lado. Então, a gente tem uma coerência longitudinal que, em geral, está associada com o tamanho da fonte. Quanto menor a fonte, mais coerência lateral, espacial, transversal. Mas, além dessa coerência lateral, que é melhorada com fontes pequenas, existe também a parte da monocromaticidade, o quanto os fótons são dispersos em energia. Eu mostrei para vocês que o síncrotron emite uma gama grande de radiação. Mas você pode selecionar isso com uma ótica adequada de raio-x e selecionar uma pequena parcela. Então, isso pode ser muito bem feito. E, nesse caso, você, daquele amplo espectro, você seleciona um comprimento de onda, uma energia. E, ali, além de você ter algo que possa ser coerente transversalmente, vai ser coerente longitudinalmente. Os dois aspectos de coerência são importantes para muitos experimentos. A única coisa que eu queria fazer observação aqui para vocês é o seguinte. Que, quando eu faço isso com uma luz branca, eu simplesmente estou perdendo muito da iluminação. Se a minha fonte fosse intrinsecamente coerente, naturalmente coerente, eu gastaria a maior parte da energia já emitindo fótons coerentes. E é isso que um síncrotron faz. Ele tem uma fonte pequena e do qual você consegue selecionar muito bem a parte que você deseja. Então, os síncrotrons têm uma alta taxa de coerência. Isso é uma característica importante, principalmente para os síncrotrons mais modernos, como os síncrotrons. É uma das características que define se o síncrotron é de terceira ou quarta geração. Eu vou falar das gerações daqui para frente, mas saiba que os síncrotrons é de quarta geração. É o que dá para fazer de mais moderno em termos de coerência. A última grandeza relacionada às radiações que eu gostaria de mencionar para vocês é brilho. E, novamente, brilho é um parâmetro, é uma figura de mérito extremamente importante para síncrotrons. Aqui é um desenho pictórico de dois síncrotrons, o nosso antigo e o nosso novo, o VX antigo e o Sirius atual. Você fala que uma fonte tem brilho quando ela consegue deixar os fótons sempre juntinhos. Então, quanto menos extensa uma fonte, desde que ela emita a mesma quantidade de fótons, mas quanto menos extensa, maior esse brilho. Mas também não adianta você ter uma fonte pequena que emite em muitas direções. Ela tem que ser colimada naturalmente. Então, quanto menor a divergência, também maior o brilho. Isso pode ser feito quantitativo. Isso é uma figura de mérito realmente do síncrotron. Varia com a energia de emissão. O brilho é ótimo em uma certa energia. Para cada máquina é diferente. E a gente fala em fluxo dividido pelo tamanho horizontal e vertical da fonte e a divergência, tanto horizontal quanto vertical, da fonte. Mas isso tem que ser normalizado. E a gente normaliza por um intervalo de energia. A unidade comum desse brilho é fótons por segundo, que é o fluxo, dividido pelos tamanhos, pelas dimensões transversais, milímetro ao quadrado, e pelas divergências do feixe. No nosso caso, em milirradiano ao quadrado. E a gente normaliza em síncrotron, nem todas as áreas da ótica normalizam da mesma forma, em síncrotron a gente normaliza por um milésimo da energia de interesse, 0,1%. Então, por exemplo, se eu falo de mil eletronvolts, eu estou falando de um feixe gaussiano com uma largura meia altura de um eletronvolts. Eu conto todos os fótons ali e vou saber qual é o fluxo que eu tenho que colocar nesse brilho. Mas isso é uma medida padrão que vários síncrotrons têm. Então a gente consegue comparar entre eles. Para vocês terem uma ideia, nesse livro aqui, que é um livro bem interessante para quem quer se aprofundar nessa área de síncrotron, lá no final eu vou deixar uma lista com algumas referências que a gente recomenda, tem esse quadrinho aqui que compara o brilho de uma lâmpada de 60 watts incandescente, o brilho do Sol, todos na mesma unidade que eu falei para vocês lá. Fótons por segundo, milímetro quadrado, milirradiano ao quadrado, 0,1% da banda passante. Então, o brilho da lâmpada incandescente, do Sol e de um síncrotron de terceira geração. Então vocês vejam que o brilho dos síncrotrons é realmente muito alto num amplo espectro. Para vocês terem uma ideia, o brilho dos sírios, a figura é essa daqui. ele muda em função da energia, veja que eu estou falando de energias aqui que vão de 100 elétron-volts, isso aqui é ultravioleta longínquo, passando por raios-x, até coisas que algumas pessoas chamam de raios-gammas. Então, vai além de 100 quilo-eletron-volts. Existem diversas fontes de radiação num síncrotron, na verdade. Aqui a gente está plotando três delas, mas algumas delas, que são chamadas dispositivos de inserção, podem atingir aquilo que hoje é conhecido como ultimate storage rings. Quer dizer que é ultimate porque esse acelerador, a física não permite que um acelerador desse dê um brilho maior do que está aqui. Então é por isso que esses síncrotrons de quarta geração também são chamados de ultimate storage rings. Então, se você quiser comparar, ter uma ideia de brilho, então brilho de síncrotrons, hoje em dia, vão de 10 a 16, até 10 a 20, 21, 10 a 22. Então, a última informação que eu queria falar para vocês sobre radiação é que síncrotrons têm alto brilho. Então, se a gente só fazer um apanhado aqui, por enquanto, eu não falei muita coisa para vocês. Se você viesse com uma caixinha para mim e tivesse que produzir radiação com as características que estão aí na sua tela, eu ia comprar essa caixinha e ficar muito feliz. Eu ia fazer o meu experimento com essa caixinha. O que acontece é que existe muita pesquisa tentando achar novas fontes de radiação. Os lasers pulsados estão chegando cada vez mais longe nesse aspecto, que podem eventualmente vir a substituir os síncrotrons, mas até o momento, para ter todas essas características que estão aí, e tem outras que eu não estou mencionando, os síncrotrons ainda são a melhor solução. Muito embora sejam equipamentos extremamente grandes e caros. Está certo? Mas até o momento eu estou dizendo o que ele faz. Eu não estou dizendo como. Isso é mais ou menos o seguinte. Você pode não saber como se usa um celular. Você pode não saber como funciona o celular internamente, mas você sabe como usá-lo. Muito bem. A mesma coisa aqui. Você como... A gente como usuário, a gente não precisa necessariamente saber as minúcias do funcionamento do síncrotron. Mas isso é tão bonito de mostrar que eu não posso me furtar aqui. Está certo? Eu acho que é uma das informações mais interessantes para quem não é da área, justamente como é que é produzida a radiação. Então, agora, uma vez que a gente encerrou essa parte de dizer o que eu estou vendendo para vocês, eu vou mostrar como é produzido isso. E aí que entram os aceleradores de partículas. Existe toda uma pesquisa. Dá para se fazer uma carreira científica inteira em aceleradores de partículas. Se algum de vocês tiver interesse nisso, é uma área que tem muito a ser construído ainda. Então, a gente vai começar falando... Os aceleradores... Por que a gente quer acelerar partícula? Simplesmente porque a radiação síncrotron vem do fato de você acelerar uma carga elétrica até velocidades relativísticas. Não é muito difícil acelerar... Rapidamente, um elétron começa a entrar no regime relativístico. Quanto mais relativístico ele está, quanto mais próximo, quanto maior o fator gama relativístico dele, melhor as características da radiação emitida. E o que isso significa? No caso clássico, em que a velocidade do elétron, que você deflete um elétron, se lembre, cargas aceleradas emitem radiação. No caso, a aceleração aqui, a gente está falando de uma aceleração centrípeta, porque o elétron teria um caminho ou um trecho de caminho circular. No caso clássico, essa emissão é grosso modo isotrópica. A radiação é isotropicamente emitida. Não é bem assim, mas é quase isso. À medida que você aumenta a energia do elétron, e ele passa para o caso relativístico, a radiação, devido justamente a efeitos da relatividade restrita, a radiação é emitida numa direção bem colimada, na direção tangente da trajetória. E essa radiação passa a ser coerente, dependendo do tamanho do feixe, e a polarização é bem controlada. A gente consegue controlar a polarização dela. Então, a gente quer acelerar partículas, porque são partículas relativísticas que emitem a radiação síncrotron. E agora vem um pouquinho do histórico, que pode ser interessante. Se você está na pós-graduação da física, provavelmente você já teve que se deparar com o Jackson. e parou lá. Você viu uma série de elementos de eletromagnetismo que, às vezes, a gente não consegue associar muito. Mas tudo aquilo que a gente falou, por exemplo, essa parte da emissão de radiação por uma carga elétrica de trajetória circular é bem anterior à relatividade do Einstein. Em 97, o Larmor, aquele lá da precessão de Larmor, achou a expressão para o caso clássico. No ano seguinte, independentemente, Linnard e Wischer acharam para o caso relativístico. Tanto é que lá no Jackson tem aquele... Lá no capítulo 14, não sei se ainda é no 14, nas últimas versões, tinha lá os potenciais de Linnard e Wischer. E isso foi antes do Einstein publicar, do Anus Mirabilis do Einstein, dele publicar a teoria. Ou seja, a coisa já havia sido construída anteriormente. Desde Lorentz, lá no final do século XIX, tudo isso já havia cozinhando todo esse ferramental da relatividade. E isso foi muito importante na prática, porque na Rússia, e a Rússia foram grandes desenvolvedores de aceleradores no começo do século XX, dois pesquisadores, Ivanenko e Komeranchuk, eles chegaram a uma conclusão importante, que os aceleradores da época estavam limitados na máxima energia que eles poderiam acelerar as partículas, devido à radiação que eles emitiam. E daí o pessoal teve que fazer uma mudança de paradigma de aceleradores. Eu vou mostrar para vocês daqui a pouco. Só queria mencionar, antes de partir para o próximo, que em 49, o Schwinger, o cara que ganhou lá com o Feynman, que tomou o prêmio Nobel pela eletrodinâmica quântica, ele publicou uma teoria muito bem fechadinha da radiação emitida por cargas aceleradas, tanto no caso clássico, quanto no caso relativístico. Notem a data, 49. Pois bem, isso é a parte teórica, e na prática, no experimental, a primeira visualização da radiação síncrotron foi em 47. Esse ano foi comemorado 75 anos da primeira visualização. Tem todo um simpósio que estava disponível online, com uma série de depoimentos, de histórico, é super legal, se alguém tiver interesse, me escreve que eu passo linto, eu não coloquei aqui, eu esqueci. Mas aqui foi num acelerador da GE, da General Electric, eu não vou entrar muito no mérito, mas essa é a foto, depois da primeira observação, da luz emitida por um síncrotron. Nesse caso, nessa data foi em 47, e eles já chamaram isso aqui de radiação de Schwinger, porque eles já tinham contato com o Schwinger, já sabiam dos resultados de Schwinger, e já estava previsto que ia ter essa radiação, muito embora eles não acreditassem que seria visível. Mas foi aí o começo da história da radiação síncrotron, é dado em 1947. Está certo? Isso levou depois a diversas etapas. No começo, isso era muito anedótico, era só uma curiosidade, essa radiação. E a utilização dela, o estudo dela, era de uma forma parasítica. Os aceleradores não eram feitos para produzir radiação, eles eram feitos para acelerar elétrons que batiam no alvo e geravam radiação. O raio-x, eram enormes tubos de raio-x, está certo? Ou faziam colisões de partículas, no caso de física nuclear. Então, a utilização da radiação espúria produzida por aqueles aceleradores era utilizada de forma parasítica. Mas logo, depois de alguns anos, o primeiro paper utilizando radiação síncrotra de 1956, é bem legal, é um paper muito lindo, tem 24 páginas, ele descreve toda a teoria do síncrotra, todo o experimental e faz a comparação entre o experimento e a teoria. É muito legal esse paper também, se alguém tiver interesse, eu passo a referência depois. Mas, depois de 1956, dessa primeira utilização, se mostrou tão útil essa radiação que a segunda geração, na década de 70, foi construída especificamente para produzir radiação. E notem bem, um acelerador de partículas para causar colisão, ele não é, tudo que o pessoal quer é que ele não produza radiação. Então, são tecnologias distintas fazer colisão ou produzir radiação. Tá bom? Então, isso é importante. No nosso caso, a partir da década de 70, os aceleradores foram construídos com o intuito de produzir radiação síncrotra. No caso, essa radiação era produzida como, eu vou mostrar para vocês daqui a pouco, os elétrons são mantidos numa órbita fechada, defletindo eles em dipolos magnéticos. E toda vez que defletia, ali tinha um arco de círculo, ele tinha radiação. Essa é a radiação de dipolo. Essa era a primeira radiação que foi utilizada, a primeira radiação que foi observada, e foi utilizada até a década de 90, quando os primeiros dispositivos de inserção, que a gente diz entre dois dipolos tem um trecho reto, onde o elétron vai feliz e contente em linha reta. Pois bem, nesse trecho reto o pessoal começou a colocar ímãs, que faziam os elétrons ondulares. Então, esses dispositivos são chamados de dispositivos de inserção, porque eles são inseridos no trecho reto entre dois dipolos, e eles produziram muito mais radiação do que os dipolos em si. Aquelas curvas que eu mostrei para vocês de brilhos, as maiores curvas são desses dispositivos que nós chamamos de onduladores. Não dá tempo de entrar muito no mérito deles, mas dá para a gente fazer um curso só sobre onduladores, porque é uma área muito interessante também. Isso foi a terceira geração. Em 2018, nós tivemos o primeiro síncrotron de quarta geração em operação. Foi na Suécia. Por que ele é dito de quarta geração? Porque ele é feito de tal maneira que o feixe é os elétrons num síncrotron. Eu não vou poder explicar isso também, mas no síncrotron os elétrons eles são empacotados, eles estão em pacotinhos distribuídos ao longo do síncrotron. Eu vou mostrar um pouco como que é um síncrotron daqui a pouquinho, mas pense assim, os elétrons em geral não querem ficar muito juntos, apesar... e você tem limites que você consegue espremer esses elétrons em pacotes. Os síncrotrons de quarta geração, cujo primeiro entrou em operação em 2018, fazem isso. Eles chegam no limite do que dá para espremer esses elétrons juntos um do outro. Então, o Max 4 na Suécia entrou em 2018 em operação, logo em seguida teve o SRF em 2019 e o Sirius em 2019 também. Está certo? O que é legal da radiação síncrotron é que ela é exata. Você calcula e você mede. Se você mediu diferente do que foi calculado, é porque provavelmente a sua medida está com problema. E isso a gente vê novamente no capítulo 14 do Jackson. Toda parte, tanto de dispositivos de inserção quanto de radiação de dipolo, todas as emissões têm equações exatas que você pode prever o comportamento, a potência dissipada, a potência que você tem que colocar, a faixa de espectral, a taxa de fecho que é coerente, tudo isso é exatamente calculável. Então, isso é legal porque tem outras implicações nisso. Eu vou fazer um pequeno parêntese aqui agora, porque eu mostrei para vocês agora há pouco a primeira visão, a primeira visualização da radiação síncrotron. artificial, mas existe radiação síncrotron natural. Aqui, por exemplo, é uma foto na região do visível da nebulosa do caranguejo. A nebulosa do caranguejo é o que sobrou de uma explosão de uma supernova. Existem registros por astrônomos em torno de 1054, tanto do Oriente Médio quanto da China quanto da Índia, que visualizaram essa explosão. Eles falam de dois sóis durante vários dias até que aquele sol desapareceu e no lugar ficou só uma estrela muito forte. O fato é que depois da explosão dessa supernova se formou um pulsar e aquela explosão ejetou uma série de íons que ficaram girando em torno do campo magnético do pulsar e esses íons e elétrons emitem radiação síncrotron. Então, a nebulosa do caranguejo é uma fonte natural de radiação síncrotron. E o que tem de interessante nisso? O fato da radiação ser exatamente modelável, dá para a gente conhecer informações astrofísicas se você medir essa radiação que chega aqui na Terra. Isso já é feito há muitos anos, o pessoal tem muito astrofísico que conhece muito de radiação síncrotron por causa disso e dá para fazer diferente, dá para você usar a radiação síncrotron interestelar para medir o que tem entre aquela fonte e nós aqui na Terra. É isso que esse pessoal fez, eles mediram poeira interestelar fazendo a absorção de raio-x, é a mesma absorção de raio-x que eu vou mostrar para vocês daqui a pouco. Eles mediram aquilo que a gente chama de absorção de raio-x na borda do ferro, então eles sabem que aquilo que eles estavam medindo era ferro. O sinal é muito feio, mas é muito legal saber que isso veio que a radiação emitida devido à rotação dos íons em torno de um buraco negro, no caso um buraco negro de signos x1. Então, isso daqui permitiu a eles saberem que aquela poeira não eram átomos isolados. Eles conseguiram determinar a parcela da poeira interestelar, que eram átomos isolados e aglomerados de ferro. E para a surpresa deles, esses aglomerados eram razoavelmente grandes. Quem quiser ver o paper, está aqui a referência. Como está sendo gravado e vai ser disponibilizado a posteriori, quem tiver interesse volta depois lá no YouTube da UFMG para pegar essas referências. Mas só para vocês terem uma ideia, esses dois caras, cadê meu mouse? Nem sei se vocês estão vendo o mouse, espero que sim, mas esses dois caras, o Bruce Ravel e o Jeffrey Cortright são papas dessa técnica que é de absorção de raio-x, que é o que eu vou falar mais lá para o final. Mas é interessante ver isso. Então, a luz síncrotron tem também origem natural. E aqui na Terra, como que a gente faz isso? Com aceleradores. Só que acelerador de partículas, gente, é um grande balaio. Realmente, tem muita coisa que a gente considera acelerador de partículas. O mais comum, que ajudou muito a parte da descoberta da teoria, do estabelecimento da teoria atômica no final do século XIX, são os tubos de raios catódicos. Aqueles tubos de televisão antigo, em que você acelera elétrons dentro do tubo e eles batem num fósforozinho verde lá e ilumina o tubo. Isso já é considerado um acelerador de partículas. O cara ia a quase velocidades quase relativísticas aqui. Dependendo do tubo de raios catódicos, você poderia começar a ter um regime relativístico desses elétrons. Mas, para ultrapassar os limites, o primeiro acelerador de partículas prático foram os ciclotrons. Os ciclotrons são os aceleradores de partículas mais fabricados no mundo, porque eles são utilizados em medicina. Então, as Ziemens, a Philips, a GE, você pode comprar ciclotrons deles para fazer tratamento de radioterapia ou para fazer produção de radiofármacos. Então, existem muitos ciclotrons ao regular do mundo, mas são justamente os ciclotrons que o Pomerang-Chuk e o Ivanento calcularam que iam ter limites na energia que eles poderiam produzir. E para ultrapassar o limite que intrínseco dos ciclotrons devido à radiação que eles emitiam, foi feito o sincrotron. Mas, em paralelo, já estava em desenvolvimento aqui o que nós chamamos de aceleradores lineares, os linats. o linak é uma ideia muito legal, você injeta elétrons de baixa energia aqui e você popula um tubo de vácuo que acaba sendo um guia de onda com ondas de radiofrequência. Se você faz isso direitinho com o sincrotismo adequado, é como se os elétrons surfassem na onda que você injeta aqui dentro desse tubo de vácuo. E isso permite acelerar energias muito altas, muito altas. A vantagem dos linaks é que como o elétron só se propaga em linha reta, ele não produz radiação sincrotron. Então, ele não gasta energia produzindo radiação. Para muitas aplicações, isso é importante. Inclusive, para a gente, a gente usa linaks também. A aceleração inicial dos elétrons dentro dos sírios ou de qualquer outro sincrotron é feito com os linaks. E juntando os linaks e a evolução dos ciclotrons, vieram os sincrotrons. Os síncrotrons, o LHC é um síncrotron, tá certo? É o maior exemplo de síncrotron que nós temos. É um síncrotron que acelera prótons. Então, aqui, a ideia do síncrotron é que você não tem mais elétrons espiralando cada vez mais. Eles são mantidos em uma órbita mais ou menos constante. Só que você vai mudando o campo de energia que você dá para esses elétrons e o campo magnético que mantém eles em órbita. E com isso a gente consegue ir aumentando a energia, aumentando, aumentando, e isso só tem limite pelo dinheiro que você tem disponível para investir. De uma forma um pouco menos genérica, a cara geral de um síncrotron é essa daqui. Esse aqui é o esquema do síncrotron antigo nosso. Ele era muito didático, porque dava para ver ele. Então, o síncrotron atual tem pouca coisa visível. mas aqui o que a gente tinha era o linac, que naquele caso ficava no subsolo. O linac acelerava os elétrons até em torno de 120 mega eletron volts. Esses elétrons eram transferidos para um anel intermediário, que aqui não estava representado na época, porque não tinha, que é o booster, que acelerava mais um pouco eles. É um síncrotron bom para acelerar. O síncrotron bom para acelerar não é muito bom para estocar os feixes acelerados. Então, normalmente, todo síncrotron moderno tem dois anéis, um booster e um anel de armazenamento. Questões de tecnologia de aceleração. Então, no nosso caso lá, o linac entregava os elétrons com 120 mega eletron volts e o booster acelerava até 500 mega eletron volts e dentro desse anel ele era acelerado um pouco mais ainda até 1.3 giga eletron volts. O que mantém os elétrons em órbita fechada são os dipolos como eu havia comentado com vocês. E esses dipolos entre os dipolos existem os trechos retos. Nesses trechos retos você pode colocar dispositivos de inserção. Tem muitos eletroímãs para fazer a parte da focalização com correções de aberração. É como se fosse ótica divisível só que a ótica de elétrons. e tem as cavidades de radiofrequência que estão representadas em algum lugar aqui que eu não estou conseguindo achar que repõem a energia que os elétrons perdem quando eles emitem a radiação síncroton. Nesse caso aqui está representado um instrumento ligado na tangente de um dipolo. Está vendo? Isso aqui são as linhas de luz. O elétron é mantido indefinidamente lógico que esse indefinidamente aqui eu estou exagerando mas ele é mantido numa trajetória fechada dentro desse polígono não é um círculo exalto é um polígono em que cada vértice tem um dipolo dentro desse polígono e a cada vez que ele passa por um vértice que é definitivo pelo dipolo ele emite radiação essa radiação de dipolo. Se aqui no meio tivesse um dispositivo de inserção ele emitiria aqui assim e teríamos uma linha de dispositivo de inserção. Isso é um jeito geral de um síncrotron eu quero passar rapidamente para vocês a gente não está inventando nada síncrotrons existem vários ao redor do mundo e todos eles são caracterizados por esses prédios em forma de rosquinha está vendo aqui então tem esse aqui é o Max 4 que foi o primeiro de quarta geração então existem diversos deles está certo a maior parte deles estão situados na Europa e nos Estados Unidos a China entrou como um competidor grande nos últimos duas décadas e finalmente o que eu vou mostrar para vocês é o Sirius esse é um esqueminha do Sirius está certo então os aceleradores estão representados aqui em azul então aqui é o Linac o Linac no nosso caso acelera até 190 mega eletron volts eu errei isso aqui faz muito tempo e nunca corrigi me perdoem é 190 mega eletron volts do Linac ele vai entrar dentro de um anel que eu vou mostrar para vocês daqui a pouco que é o booster que vai acelerar de 190 até 3 giga eletron volts e do booster os elétrons são passados para o anel de armazenamento onde eles ficam estocados durante horas produzindo radiação e essa radiação é captada nas estações experimentais informação importante um sincrotron pode ter diversas estações experimentais o Sirius está previsto de ter 38 estações experimentais eu vou falar delas também daqui a pouquinho eu queria mostrar para vocês como que é a cara aqui de dentro estou olhando o meu tempo aqui eu tenho que ser mais rápido como que é a cara dos aceleradores então dentro desse anel dessa parte aqui que está simbolizada azul isso aqui é de concreto para questões de proteção radiológica dentro dele o que nós temos aqui é o Linac o Linac é realmente é totalmente linear isso aqui são eletroímãs que vão condicionando a potência de radiofrequência que está vindo aqui então você tem que acelerar e focalizar acelerar e focalizar então isso acontece ao longo do comprimento do Linac lá na frente os elétrons são defletidos para serem injetados aqui aqui é a ponta do que sai do Linac eles são defletidos por imãs e injetados nesse anel eu não sei se vocês conseguem perceber acho que dá para perceber a curvatura do anel aqui a parte interna pendurada na parede literalmente temos o booster que acelera de 190 até 3 giga e em algum momento isso é feito totalmente automatizado os elétrons passam do booster e entram aqui no anel de armazenamento que é muito mais sofisticado porque ele é um anel de baixíssima imitância como eu mencionei para vocês para ser um anel de quarta geração então essa é a vida a trajetória dos elétrons produzidos no LINAC novamente acelerados no booster e transferidos para o anel de armazenamento onde eles vão ficar estocados durante horas produzindo radiação sincrotron e eventualmente fazendo um usuário feliz a cara de fora do sincrotron é mais ou menos essa aqui nós temos linhas de luz aqui vocês veem o anel essa parte cinza é o concreto isso aqui é a cara interna do Sirius para quem não teve oportunidade de ver ainda eu vou deixar umas referências no final de novo na página do LNLS tem vários vídeos vários walkthrough vale a pena dar uma olhadinha lá também tá bom mas eu queria só falar chegar rápido na parte de aplicações porque senão eu vou atrasar muito vocês hoje o que nós temos no Sirius nós temos diversas linhas de luz planejadas nós temos diversas fases de implementação das linhas de luz e no final das contas as linhas de luz é onde acontece o experimento é onde acontece a ciência que justifica a construção de um instrumento desse lembrando isso aqui a gente tá falando de um instrumento de 1.8 bilhões de reais então ninguém constrói um instrumento de 1.8 bilhões de reais sem uma boa justificativa e a justificativa toda é que a ciência que pode ser feita nessas estações experimentais que aí permeiam que habitam as tangentes do anel hoje nós temos a fase 1 que parte dela já tá praticamente finalizada temos algumas linhas que fazem várias técnicas eu vou mencionar essas técnicas daqui a pouco temos a fase 1b que é a linha que eu coordeno está nessa fase 1b a linha SAB-A elas estão financiadas estão em construção e devem ficar prontas até o final do ano meados do ano que vem e existe a fase 2 que estão em azul aqui cada uma dessas linhas elas têm especialidades diferentes usam faixas espectrais diferentes e todas podem trabalhar em paralelo então quando o sincrotron tá em operação todas as linhas que já estão disponíveis normalmente estão em operação também tá bom então a gente hoje nós temos seis linhas de luz em funcionamento esperamos ter em torno de 13 até o final desse ano com meados do ano que vem e a fase 2 a gente não pode prever muito dado que o financiamento vocês sabem melhor do que eu que a coisa é meio errática então com isso eu encerro a parte de aceleradores de partículas desculpem eu fui muito superficial dada a exiguidade de tempo aqui eu tive que ser muito superficial mas isso me remete ao ponto que eu tinha dito pra vocês que provavelmente é o mais importante tá bom tudo isso que eu mostrei pra vocês todo esse investimento de 1.8 bilhões não é feito pros pesquisadores de dentro do sincrotron eu faço pesquisa com sincrotron com certeza eu tenho meu tempo de feixe mas o meu tempo de feixe é pequeno comparado ao tempo de feixe que as pessoas em geral os usuários tem e quem são esses usuários são vocês são pessoas da comunidade científica da comunidade acadêmica e como que funciona isso o acesso ao tempo de no sincrotron é feito através da submissão de propostas de pesquisa essas propostas elas são enviadas para comitês externos que fazem uma avaliação do mérito científico então esse mérito científico é listado é dado notas realmente notas e quem tem nota maior consegue o tempo de feixe quem não tem nota menor tem que aguardar e eventualmente ficar numa lista de espera além disso é feita uma viabilidade técnica a viabilidade técnica é feita por nós mesmos internamente e é zero ou um dá para fazer ou não dá para fazer simples assim mas a parte do mérito científico é feita por comitês externos hoje não está funcionando assim porque a gente está no modo de operação intermediário ainda então a gente não tem comitês estabelecidos nós sempre tivemos esses comitês estabelecidos para o sincrotron antigo em breve nós vamos retomar esse modo de operação de chamadas determinadas hoje a gente opera num esquema que você no momento que se quiser mandar uma proposta você pode mandar proposta para as linhas que estão abertas o importante é conversar com o coordenador daquela linha para saber se o experimento que você quer fazer já está disponível já está operacional já foi comissionado mas uma vez que ele te deu o sinal verde você pode colocar a proposta ela vai ser analisada rapidamente e até o momento praticamente todas as propostas factíveis tecnicamente foram passadas para frente para a parte de execução na linha de luz tá certo mas em breve a gente sabe que isso não vai funcionar mais a gente vai ter que ter os comitês externos para listar elencar das notas e a gente fazer uma seleção tá certo porque em geral a demanda por tempo é bem maior do que a oferta e gente eu tenho que falar isso porque quem que paga então você tem que pagar para usar o lucíncleto não você não tem que pagar o usuário acadêmico a equipe não tem que pagar pelo lucíncleto ao contrário a gente o CNPEN o LNLS ele cobre ele ajuda de custo para as pessoas virem até Campinas dá uma ajuda de custo para se alojar por exemplo dentro do alojamento do campus tá certo não é nem cinco estrelas mas quebra bem o galho tem a a gente dá uma ajuda de custo para alimentação não para todos os membros da equipe mas pelo menos dois membros da equipe hoje em dia tá certo e mas isso tem um custo e o custo não é pequeno se você for ver como que se calcula o custo de um síncrotron é bem fácil você pega o valor investido por ano vê quantos dias de operação de usuário foram fornecidos e quantas linhas de luz né porque você pode ter linhas de luz operando em paralelo então isso amortiza se você fazer esse cálculo para o Sirius hoje é difícil porque nós estamos numa fase de projeto mas eu peguei os dados do Max 4 que é um síncrotron similar e que já está em operação hoje ele tem um orçamento de 436 milhões de coroas suecas opera 208 dias por ano com 12 linhas de luz hoje não em 2019 isso daqui esses números já mudaram se você fizer essas continhas uma hora de feixe no Max 4 que sai quase 5 mil reais por hora dado que em geral um tempo de feixe pode ter dois três quatro dias quando você ganha quando o seu grupo é otorgado com o tempo de feixe no síncrotron é como se recebesse um grant de milhares de reais imagina assim 100 horas de feixe 100 horas de feixe vão ser 480 tá bom é muito dinheiro é muito caro a radiação no síncrotron e por isso que a utilização dela tem que ser feita com muito critério por isso que tem essa seleção tá bom encerrando essa parte mais burocrática se você quiser comprar tempo de feixe dá também usuários industriais fazem isso então você pode comprar por exemplo na Austrália por módicos 3.500 reais a hora e no Japão por 3.100 reais a hora não sei se está válido eu fiz essa conta algum tempo no começo do ano passado provavelmente já não vale mais esses valores tá bom mas normalmente usuários industriais que não querem publicar os resultados eles pagam pelo tempo tá joia então então encerrei o que eu consideraria a parte inicial a parte introdutória nossa já estou com 47 minutos vou passar rapidamente na parte de demonstrar resultados eu recapitulei aqui as principais características de síncrotron novamente e lembrando que pra quem vocês que estão assistindo e que não conheciam o síncrotron que não tinham a ideia vaga lembre-se disso síncrotron são laboratórios multi-usuários com acesso a toda a comunidade por proposta de pesquisa e agora eu quero mostrar o que a gente pode fazer a ideia básica de qualquer experimento de síncrotron é a seguinte como a gente viu a radiação emitida pelo síncrotron ela é conhecida exatamente então você sabe o que está chegando na sua amostra se você tiver bons detectores você sabe o que está acontecendo com a sua amostra e daí entra uma física muito bonita da interação da radiação com a matéria quando você conhece o que chega sabe o que acontece e pode modelar os fenômenos eventualmente você vai deduzir alguma informação importante sobre a amostra essa é a estratégia de qualquer experimento de síncrotron tá bom eu vou mostrar uns exemplos baseados muito na minha experiência o que eu vou mostrar para vocês é experimentos baseados na absorção fotoelétrica onde o o fóton chega ele é absorvido ele cede a energia dele para um elétron do átomo e esse elétron pode ser promovido para um nível interno do próprio átomo ou ser mandado embora é o efeito fotoelétrico que o Einstein recebeu o prêmio Nobel dele existem outros tipos de interação de radiação matéria por exemplo a difração de raio-x se enquadraria aqui nessa transferência de momento elasticamente tá certo existe espalhamento Raman de raio-x ressonância em elástico de raio-x que entraria nesse outro mas o fato é que existe uma miríade de técnicas experimentais eu costumo brincar se você pegar três letras e uma delas for x é uma técnica experimental de raio-x tá bom então existem muitas eu não vou poder falar delas hoje infelizmente mas eu vou deixar referências onde vocês podem encontrar mais informações eu vou falar basicamente de absorção de raio-x eu vou passar muito rapidamente aqui sobre a história do magnetismo só queria lembrar para vocês para quem não é da área que existem diversos tipos de magnetismo tá certo nós em geral estamos pensando particularmente interessados em materiais ferro-magnéticos cadê meu cursor novamente aqui ferro-magnéticos são aqueles que interagem fortemente com o campo magnético e o magnetismo em geral em particular o ferro-magnetismo ele sempre tem duas origens a origem é dos elétrons dos materiais os núcleons contribuem muito pouco então são os elétrons que contribuem majoritariamente para as propriedades magnéticas macroscópicas e pode ser do momento magnético orbital ou de spin desses elétrons o momento orbital ele é ele é ele é meio que fixo é fixo com a a estrutura cristalina do seu material ele é fixo ao átomo mesmo enquanto o momento de spin ele é mais livre ele é mais forte ele é mais tem maior intensidade ele é mais livre ele se orienta com o campo magnético por que eu estou falando isso porque com absorção de raio-x dá para a gente medir individualmente o momento magnético de cada componente magnético da sua amostra esse aqui é um trabalho que eu fiz com o pessoal que eu participei junto com o pessoal aí da CDTN e um pessoal da parte teórica aqui da Unicamp então é o Valdemar Macedo que está por trás do trabalho como um todo ele está certo e aqui o Cabral aqui na Unicamp que na época era pós-doc do Edson Silva fez a parte do DFT o que a gente tinha nesse experimento o pessoal da CDTN eles são especialistas em crescer camadas ultra finas de materiais magnéticos no caso a amostra era uma monocamada de ferro cobalto ferro cobalto e ferro sempre monocamadas sobre esse substrato de cobre e três ouro porque eles já sabiam anteriormente que crescendo assim a isotropia é fora do plano com a absorção de raio-x e a absorção de raio-x tem essa cara aqui para vocês verem são picos que variam depende da energia do fóton que você incide então por isso que você precisa de um síncrotron porque você precisa variar a energia do fóton para fazer a absorção de raio-x é difícil fazer a absorção de raio-x em outro tipo de fonte porque você não tem aquele contínuo necessário então como cada elemento químico tem esses picos de absorção em energias bem determinadas dá para você tirar informação específica do ferro do cobalto e mesmo do cobre e o que a gente viu foi que o cobre tem um pequeno momento induzido não vou entrar muito no detalhe mas o legal é que isso dá para ser tornado quantitativo a partir desses espectros de absorção a gente pode analisar eles e comparar com os resultados experimentais eu não espero que vocês deglutam aqui todos esses números mas o que eu queria mostrar para vocês é isso que aqui nós temos para cada elemento químico que está tendo um papel no magnetismo da amostra a gente tem valores experimentais e teóricos do momento de spin e do momento angular em diferentes orientações isso permitiu a gente não só comparar os resultados teóricos experimentais mas ter uma ideia de como funciona essa anisotropia fora do plano tá bom novamente perdoem a superficialidade mas eu queria falar para vocês de skirmions skirmions são domínios magnéticos que tem um formato muito protegido por topologia então são domínios circulares que devido a efeitos topológicos que foram primeiramente descritos pelo Tony Skarn depois foram chamados de skirmions eles acontecem em diversos sistemas não só magnéticos tá bom e eles são muito interessantes porque há algum tempo atrás há uns 30 anos atrás o Stuart Parking ele propôs um modo de gravar informação magnética em paredes de domínio isso era chamada de racetrack memory isso acabou não indo muito para frente porque logo se notou que a corrente necessária para fazer andar essas paredes de domínio nessa racetrack nessa pista eram bastante elevadas e limitavam a miniaturização do sistema pois bem com skirmions isso é muito diferente porque eles também se movem com a corrente elétrica devido ao campo magnético das correntes elétricas e com correntes muito menores uma duas ordens de grandeza menores do que no caso das paredes de domínio tradicionais de domínio magnético tradicionais então foram propostas racetracks de skirmions mas daí surgiu um outro problema que esses skirmions à medida que eles andavam na racetrack existia uma força que vem da força de Lorentz que fazia eles irem para o lado e eventualmente se destruírem nas beiradas dessas trilhas para isso foi proposto e ainda está em proposta utilizar materiais que não são ferro magnético mas que são antiferro magnéticos então é fazer um skirmion que tem duas redes no nosso caso seria um material ferro magnético onde nós temos uma rede de cobalto e uma rede de gadolínio esse é o trabalho do Giovanni Brandão ele hoje é pesquisador no nosso grupo e o que o Giovanni fez ele fez por litografia filmes finos com anisotropia perpendicular ligas de cobalto gadolínio de diversas concentrações na verdade a gente está mostrando uma aqui entremeados por platina isso induz o aparecimento de domínios quirais no seu material e por exemplo aqui tem três tamanhos diferentes dessas células magnéticas isso aqui é a visão do AFM quando você muda para o modo MFM você vê que nos círculos maiores você tem esses domínios do tipo labirinto do tipo stripes mas à medida que a gente diminui o tamanho dessa ilha de um micron para sub nanos você pode ter o aparecimento de esquemions isolados e onde é que o síncrotron entra nessa história a gente queria ver que esses materiais eram realmente ferro e magnéticos e novamente a gente fez um experimento de absorção de raio-x em torno do cobalto que a gente sabe a energia e em torno do gadolínio que nós também sabemos a energia a gente fez de tal forma controladamente e a gente daí soube que os domínios os momentos magnéticos são efetivamente revertidos tá certo? se alguém quiser mais informação sobre esses trabalhos por favor eu estou à disposição vou deixar meu e-mail aí no final e só para finalizar o último exemplo é isso recentemente eu comecei a ficar interessado também por outras aplicações de absorção de raio-x principalmente na área de agronomia na área de geossciências e um problema sério que hoje está mais sério ainda por causa da guerra da Ucrânia é a nossa dependência em fertilizantes só para falar um pouquinho da história a gente tem um sério problema o fósforo os solos brasileiros eles são muito pobres em fósforos então por isso que a gente tem que ficar colocando adubo o tempo todo e o solo brasileiro por ter muito ferro também ele acaba deixando pouco fósforo disponível para a planta então o que o pessoal quer descobrir é como mitigar esse efeito e para isso eles precisam entender a química do solo só que a química do solo é extremamente complexa só de fósforo de substâncias que contêm fósforo existem dezenas algumas orgânicas e outras inorgânicas algumas que são absorvidas pelas plantas e outras não então o que foi proposto nesse trabalho aqui foi fazer uma proposta de metodologia para identificar os estados químicos do fósforo em diversos substâncias químicas e aqui vem uma outra característica da absorção de raio-x a absorção de raio-x não é somente sensível ao elemento químico mas o mesmo elemento químico em situações químicas diferentes tem espectros de absorção diferentes e esse trabalho provou que é possível através de radiação síncrotron medir a absorção do fósforo e tentar elucidar onde está cada tipo de componente químico mas para isso a gente precisa de resolução espacial isso é uma outra história que eu não vou poder entrar aqui no mérito mas de novo isso também é para mostrar um pouco da multidisciplinaridade que o síncrotron traz tem muita gente de diversas áreas de arqueologia de arqueobotânica pessoal de herança cultural que vem usar o síncrotron para para os seus estudos tá bom então com isso eu encerrei a parte que eu queria falar para vocês já estourei meu tempo para caramba mil perdões só para deixar registrado aqui no vídeo que vai ficar disponível depois se vocês quiserem saber mais sobre síncrotron esses são referências razoavelmente modernas esse carinha aqui em laranja é um tá é disponível gratuitamente nesse site a gente chama do livrinho amarelo o livrinho laranja de raio-x é um livrinho é tipo um um memento realmente tem diversas informações sobre síncrotron que são interessantes dá para baixar o pdf dele gratuitamente esses dois livros são razoavelmente bem modernos se vocês forem começar eu sugiro o Wilmot ele é muito didático muito interessante e o Wilmot tem um curso online também e falando em curso online nós temos muita informação online sobre o CNPEN de uma forma geral eu não tive oportunidade de falar muito nós temos um canal no Youtube e do Instagram que vale a pena para quem quer ficar acompanhando os acontecimentos as evoluções vale a pena se inscrever no canal do CNPEN do Youtube tem muita informação legal inclusive se você for aqui em canais tem o canal do LNLS dentro desse canal tem as aulas da escola brasileira de síncrotron onde tem acho que trinta e poucas aulas falando sobre cada técnica falando sobre aceleradores falando sobre engenharia então se vocês tiverem interesse dá uma olhada lá que tem muita coisa interessante realmente fora isso tem os sites do CNPEN e do LNLS em particular onde também tem muita novidade tem muita informação e informação específica sobre cada instrumento fora isso tem eventos um evento que eu gostaria que vocês ficassem a par é a escola de síncrotron para professores do ensino médio é um evento em parceria com a SBF é muito legal isso daí agora ele está sendo online e está sendo online para atingir o número maior de participantes vai ser em julho então fiquem atentos se vocês conhecerem professores do ensino médio que estão possam se interessar indiquem para eles hoje em dia não é só de síncrotron tem a parte de nanotecnologia tem a parte de biologia de biotecnologia então é muito legal todo o CNPEN está envolvido nessa escola para professores do ensino médio tá bom finalmente no inverno do ano passado eu fiz eu dei um curso rápido um curso intensivo lá no curso de inverno do CBPF são cinco aulas de duas horas dá para falar muito mais do que eu falei aqui vocês imaginam eu falando nessa velocidade durante duas horas por cinco dias a vantagem é que lá você ainda pode colocar em vezes dois tá bom os links estão aqui mais do que esse curso tem uns uns 30 cursos que são muito jóias então para quem tem interesse de dar de ter uma ideia um pouco mais aprofundada sobre diversos assuntos inclusive radiação síncrotron eu recomendo muito tem a escola anual que a gente faz de radiação síncrotron esse ano já está vai acontecer já o mês que vem já estão selecionando e perdoem pela correria desculpe pela superficialidade na maior parte do tempo mas para fechar então o que eu gostaria que vocês levassem para casa é isso síncrotron são fontes que produzem radiação em amplo espectro multitécnicas provavelmente se você tem algum material que você tem alguma coisa para responder vai ter uma técnica de síncrotron que pode ajudar nem sempre é necessário ir para o síncrotron tá certo se você não precisar ir para o síncrotron é melhor porque você não vá porque lá gasta-se tempo para esperar você ter esse tempo de fecho o síncrotron em particular é um equipamento brasileiro disponível para todos nós e é um dos melhores do mundo a gente tem tudo para ir muito longe com o síncrotron então é um laboratório que é seu também se informe eventualmente ele pode ser bem útil para você também com isso agora realmente eu encerro desculpem o atraso agradeço bastante por todo mundo que ficou até agora Obrigada Júlio é muito legal um didático o seminário vou abrir para perguntas você está me ouvindo né? Perfeito alto claro alguém daqui tem perguntas eu vou pedir para vir aqui mais na frente eu acho que até ouve a semana passada não duas semanas atrás eu fiz seminário e ouvia de onde vocês estavam mas para ter certeza não e aí a gente está com barro você quer dizer acho que você sentar ali Olá Júlio muito obrigado pelo seminário foi ótimo obrigado eu não entendo a área então eu tenho uma pergunta básica sobre o funcionamento do síncrotronismo então você tem aqueles diversos detetores que vão medir como é que é? você controla a luz controlando qual a aceleração que os elétrons vão ter cada parte ali para mudar a frequência fazer isso ao mesmo tempo ou uma hora já é só uma frequência depois só outra como é que é isso? então obrigado pela pergunta realmente eu fui muito rápido e não teria como descobrir isso na minha apresentação tá certo? em geral os parâmetros do síncrotron são fixos o que acontece é que o síncrotron em si já emite naquele amplo espectro com a polarização que você quiser uma coisa que a gente controla do acelerador é a polarização um síncrotron naturalmente ele dá polarização linear horizontal apenas a gente tem que manipular o setup do síncrotron isso a gente faz através daqueles dispositivos de inserção que eu mencionei e você muda a configuração de campos magnéticos que defletem os elétrons para que essa deflexão resulte na polarização que você quer então o único parâmetro que a gente mexe do anel seria nesses dispositivos de inserção e eles são independentes para cada linha de luz então quando eu mexo na linha de luz que eu trabalho em princípio eu não interfiro nas outras linhas de luz daí o que acontece esse cara emite numa certa faixa e daí você viu que tinha aquilo que eu chamei de linha de luz é a linha de luz que está fora do acelerador que captura a radiação é ela que é responsável por primeiro selecionar a radiação o comprimento de onda a energia que você quer garantir que a coerência se você tiver interessado em coerência chegue até a sua amostra garantir que o tamanho do feixe vai ser adequado para o seu experimento a gente tem ótica de raio-x para fazer isso então a linha de luz ela condiciona aquilo que o síncrotron dá fornece para que seja adequado para o seu experimento algumas pessoas querem feixe grande outras feixe pequeno outras querem feixe um feixe muito monocromático outras nada de monocromático então varia muito outras querem energia baixa energia alta então mas é basicamente assim quem realmente modela o experimento é a linha de luz inclusive os detetores que você mencionou eles também nem toda linha de luz tem todos os detetores possíveis vai depender da técnica experimental da faixa e daí tem detectores específicos para as técnicas nas quais aquela linha trabalha e aí você tem controle da radiação incidente conhecimento do que acontece e eventualmente você descobre alguma coisa sobre a sua amostra ficou melhor? não sim então só para só para confirmar que eu entendi então quando a elétrica é acelerada já emite uma faixa muito grande e depois você corta a operação que você quer a gente filtra a radiação vai ser filtrada exatamente perfeito entendeu corretamente muito obrigado eu à disposição o Roberto Baniado levantou a mão Roberto por favor o Júlio você está me ouvindo? alto e claro Roberto prazer em ouvi-lo tudo bom né eu imagino a sua angústia para fazer um seminário para explicar desde a radiação síntoma e também experimentos possíveis é angustiante mesmo eu queria te perguntar bom então você sabe que eu tenho interesse em magnetismo e ótimo o que você falou a linha que você coordena então eu queria perguntar sobre ela eu estava olhando aqui a Sabiá como está pronto o que você falou ela terá PIN por exemplo aí eu não vou falar o que é PIN talvez você fale e qual vai ser a resolução nesse PIN nesse novo no Sirius vai ser muito melhor do que era lá no antigo anel nossa se eu tivesse eu te dava um beijo agora Roberto porque eu adorei essa pergunta é básica eu tenho mais uma pergunta mas fala sobre isso já que você já conhece pode pode fazer a segunda sobre o XMCD o que que se ganhou em relação ao antigo síntoma foi um sinal muito muito maior que também me interessa muito é isso olha só para a primeira pergunta o Paniago mencionou um instrumento que a gente vai ter lá na linha que se chama microscópio de fotoemissão basicamente ele permite fazer a absorção de raio-x com resolução espacial você captura os elétrons você sabe de onde você está capturando a informação com resolução espacial a pergunta a gente tinha esse instrumento no síncrotron antigo o Roberto chegou a ver ele lá mas o síncrotron antigo era pessimamente adaptado para ele porque o feixe era muito grande quando você vê uma área muito pequena você ilumina uma área muito grande você está perdendo a intensidade o Sirius é perfeito para esse instrumento Roberto então o que a gente espera é que uma coisa que a gente nunca conseguiu chegar lá no síncrotron antigo é chegar na maior magnificação que esse microscópio proporciona essa magnificação permite que a gente examine uma área de 0,7 microns um diâmetro uma área circular de 0,7 microns então por exemplo aqueles discos que eu mostrei lá do trabalho do Giovanni daria para ver um por um dentro desse 0,7 microns vai a resolução espacial ali dentro varia muito de situação para situação de amostra para amostra a gente espera conseguir uma resolução rotineira da ordem de 40 30 nanômetros nos melhores casos menor do que 10 nanômetros mas até hoje eu não sei nem qual vai ser esse melhor caso sabe que seja interessante mas alguma coisa de dezenas de nanômetros deve ser possível obter de forma rotineira isso para a parte do PIN tá bom do XMCD que foi tudo que eu mostrei para vocês gente é chamado de dicruísmo magnético circular é esse que o Roberto tá chamando de XMCD a gente já a gente já tem uma comunidade muito bem estabelecida disso aqui no Brasil que fazia XMCD no sincrotron antigo o que a gente vai ganhar no sincrotron novo é primeiramente o tamanho do fecho é muito menor e isso vai permitir por exemplo coisas que vocês faziam aqueles filmes finos que a gente tinha que fazer um filme fino transferir e medir porque o fecho era grande volta lá faz outro filme fino mede transferir agora a gente vai poder fazer uma cunha eventualmente uma cunha bidimensional de filme fino e como o fecho vai ter poucas dezenas de microns por poucas dezenas de microns a gente vai poder escanear esse fecho nas diversas configurações de espessuras desses filmes finos por exemplo então uma única amostra a gente poderia fazer todo esse trabalho de uma vez só isso seria ganho e o que vai ganhar também é que nas bordas de absorção interessantes que são a do ferro a cobalto e o níquel a gente vai ter um ganho de intensidade da ordem quase 100 a gente está esperando se antes a gente eu espero que a gente consiga fazer experimentos que antes demoravam uma hora eu espero que agora vão demorar realmente poucos minutos eventualmente menos de minuto e daí vai abrir mais possibilidades para a gente fazer isso que eu já te falei de fazer um mapa espacial de um filme fino em que varia alguma coisa ao longo das dimensões dele entende então isso a gente vai ganhar realmente cristais pequenos a gente vai poder medir cristais pequenos que antes a gente não conseguia porque o fecho iluminava todo o porta-mostra e não só o cristal isso é uma possibilidade também que vai se abrir tá bom? Maravilha obrigado Júlio deixar para o pessoal abraço Obrigado Roberto O Valver tem algumas perguntas estão no chat ele diz que está sem microfone então eu vou ler até o pessoal que está aqui então obrigado pelo seminário Júlio sua apresentação foi bem didática e interessante gostaria de aproveitar para perguntar sobre o status das linhas de ARPS e RICS saberia dizer das resoluções em energia que poderão ser obtidas nesses experimentos no Sirius queria perguntar também qual o valor mínimo de temperatura que poderá ser feita as medidas de XMCD notei que as medidas mostradas para os filmes de cobre para temperaturas maiores do que 100 Kelvin se não me engano por fim pelo que eu entendi ocorre uma mudança na direção de magnetização dos filmes magnéticos se for isso mesmo poderia explicar por gentileza o porquê isso ocorre tá joia Valber obrigado pela questão vamos lá as linhas de RICS de ARPS a linha de RICS é a linha que a gente chama de IP ela está operacional ela tem dois braços um braço faz fotoemissão e outro braço faz RICS o braço de RICS acabou de entrar em comissionamento então muito em breve provavelmente ele vai estar disponível muito em breve é questão de semanas eu acho o coordenador dessa linha é o Túlio vale a pena se você tem interesse em RICS já vale a pena conversar com ele ver das possibilidades ver como que é porta-mostra esse tipo de coisa porque muito em breve vai estar disponível a linha de RICS é essa situação a linha de ARPS ela está nessa fase 2B como a linha Sabiá ela deve ficar pronta até o final desse ano está sendo construída agora assim como a linha Sabiá que é a linha que eu coordeno é o Wendel que coordenou o Wendel que foi aluno na UFMG que trabalha com a gente desde o pós-doc o Wendel ele é o coordenador dessa linha e ela deve ficar pronta até o final desse ano comecinho de 2023 novamente tudo depende do fluxo de financiamento que nós tivermos a gente está muito à mercê disso no momento sobre resoluções para o RICS o RICS do Sirius é um RICS de alta resolução não é de altíssima resolução mas é de alta resolução ele é comparável com os de altíssima na verdade então em geral essa resolução é cotada em torno de mil eletronvolts que é mais ou menos a borda do cobre e o pessoal de cupratos de supercondutores tem interesse nisso se eu não me engano daí dá para confirmar isso na página lá da linha IP é em torno de 30 mil eletronvolts em mil eletronvolts então para energias em torno da borda do cobre teria uma resolução de 30 mil eletronvolts mas o Túlio acha que dá para ser melhor do que isso eventualmente isso é o que eles acham que vão conseguir de qualquer jeito mas eventualmente eles podem ir melhor do que isso isso vai ser vai depender do comissionamento para o ARPS eu já não sei o ARPS ele é cotado a empresa cota ele com 2 mil eletronvolts em princípio não vai ser a fonte de radiação que é o Sirius não vai limitar a resolução como era antigamente porque agora ele vai trabalhar numa faixa de energia mais adaptada que é de ultravioleta realmente de 60 até 100 eletronvolts onde a resolução de energia é gigantesca então não vai ser a resolução dos fótons que deve determinar eu posso estar errado mas seria bom discutir com o Engel a respeito mas em princípio deveria ser limitado pelo instrumento pelo analisador de elétrons que é da ordem de 2,5 só que assim a gente nunca viu não sabe se é que nem o pin que a gente nunca trabalhou com menor com a maior magnificação com menor campo de visão até hoje nós não tivemos oportunidade de ver esse instrumento de ARPS na maior resolução é para chegar o tempo dirá tá certo então sobre isso sobre o XMCD a gente no imã novo a gente espera chegar rotineiramente em 5 Kelvin certo provavelmente vai ser menos mas isso é algo que a gente está comissionando agora que a gente está implementando agora essa parte da criogenia da amostra em breve eu espero a gente ter mais novidades a respeito da menor temperatura que vai ser disponível para o XMCD mas deve ficar de 5 Kelvin para baixo e lá sobre o problema que a gente mostrou ele tem lá daquilo que eu mostrei não dá para dizer que tem uma rotação o que acontece é que o momento orbital ele é maior em uma direção do que da outra e isso é devido à anisotropia na verdade daquilo lá e de outras medidas que o Valdemar e o equipe do Valdemar fazem lá no CDTN deu para perceber que a anisotropia não é estritamente perpendicular ela é uma anisotropia inclinada tá certo mas não é só dessa informação que eu mostrei para vocês que é tirado mas o legal é descobrir dessa informação é descobrir que cobre que está lá no substrato de cobre ouro ele também desempenha um papel nessa anisotropia magnética isso é bastante interessante o momento orbital do cobre não é totalmente desprezível e na verdade agora a gente quer medir o momento orbital do ouro mas isso vai ser na linha nova na linha nova do Sirius espero ter respondido qualquer coisa você me escreve que eu vou ter o maior prazer de se eu não souber eu passo para quem sabe ele agradeceu aqui novamente no chat aqui no histórico alguém mais que você pergunta comentários o Pedro levantou a mão Pedro ele abaixou a mão pode falar Pedro eu levantei a mão mas o Júlio já respondeu minha pergunta respondendo o Valber porque eu ia perguntar sobre criogenia qual temperatura que a gente pode chegar nos experimentos isso varia muito de experimento para experimento viu Pedro porque isso eu estou falando do experimento de dicroísmo lá na linha Sabiá que é uma linha de raio-x moles por exemplo a linha EMA que é uma linha de raio-x duros que faz dicroísmo também que é onde a gente quer fazer o dicroísmo do ouro por exemplo essa linha vai receber um instrumento que deve estar chegando agora eles têm uma criogenia mais sofisticada eles vão ter um criostato de hélio-3 então eles devem chegar em subkelvin coisa da ordem de 300 a 200 milikelvin mas é uma outra faixa de energia a gente é mais difícil para nós fazermos isso em raio-x moles mas então o ARPS por exemplo devido a outras implicações do jeito que está hoje ele chega em torno de 15 kelvin mas o Wendel está espremendo lá para ver se consegue baixar isso também um pouco mais e a questão de criogenia de acesso porque hélio líquido é muito caro como é que vai ter esse negócio tem um laboratório de criogenia olha essa discussão do hélio líquido é algo extremamente quente desculpe o trocadilho lá no no laboratório assim como até hoje a gente teve um uso muito marginal de hélio líquido no síncrotron antigo então lá no síncrotron antigo quem entrava lá não via nem recuperação de hélio todo hélio que a gente usava e para a estratosfera para nós isso já ficou provado e o hélio aumentou muito nos dois últimos anos então é inviável então a gente está vendo com certeza a gente vai ter uma parte de recuperação de hélio e vai pressurizar ele em cilindros não está claro se a gente vai liquefazer ele no campus ou se a gente vai entrar numa parceria com algum fornecedor industrial ou com a parte de criogenia da Unicamp por exemplo é uma possibilidade também mas assim o Sirius vai ter uma planta criogênica específica para os aceleradores porque parte da recuperação da energia dos elétrons vai ser dada por uma cavidade de radiofrequência supercondutora e esse cara bebe muito hélio mas é outro nível de criogenia é outro patamar é um circuito fechado que alimenta dezenas de litros por hora é uma coisa de outro patamar a gente não vai poder usar essa criogenia dos aceleradores então por enquanto a gente não vislumbra cobrar dos usuários a gente nunca cobrou dos usuários por insumos alguns síncrotrons fazem isso nos Estados Unidos é muito comum por exemplo até hoje a gente não fez e a gente espera não precisar fazer então o que a gente vai eventualmente fazer é o seguinte tem seis experimentos que vão precisar de muito hélio vamos tentar fazer o possível a gente só vai disponibilizar uma janela de tempo reduzida para esses seis experimentos para que eles sejam feitos juntos e maximizem a utilização dos recursos vai ser coisa desse gênero eventualmente mas por enquanto a gente fornece o hélio líquido muito obrigado parabéns pelo seminário obrigado o Roberto levantou a mão novamente é sobre a criogenia de novo não se pensa ou não se tem também ciclo fechado pelo menos para chegar a 10 Kelvin porque fica bem mais barato tem várias linhas operam vários instrumentos estão usando criostatos de ciclo fechado Roberto o problema é que alguns instrumentos tipo a bobina supercondutora o que acontece com o problema com o circuito fechado a potência de resfriamento do circuito fechado é muito baixa então por exemplo se você quer fazer um experimento de dicroísmo se você tem que trocar uma amostra e esperar 3, 4, 5 horas para baixar a temperatura nesse momento você está perdendo fecho você viu o preço do tempo de fecho é claro então é um compromisso isso então alguns experimentos o circuito fechado funciona muito bem em geral experimentos de raios X duros estão funcionando vários deles estão utilizando o circuito fechado mas para a bobina supercondutora que a gente tem que a linha EMA vai ter para raios X duros para o ARPS não vai dar certo assim então não é o que você gastaria de tempo ocioso não justifica e era o que acontecia lá no VX outra pergunta rápida aqueles 2,5 milímetros é do analisador da SPEX é da SPEX o FOIBUS 110 é por aí obrigado mais alguma pergunta no Zoom aqui na história então vamos agradecer novamente o Júlio eu que agradeço gente muito obrigado o Júlio é do analisador o Júlio é do analisador